Fala galera, tá começando mais um vídeo. Bom, hoje eu vim aqui trazer um vídeo pra vocês, um experimento social, onde eu tô aqui ó, vestido de gari, e eu tô querendo comprar uma moto nova. Como eu disse lá no Instagram, pra quem não me acompanha vai tá aparecendo aí na tela, arroba Gessamuquerque, e eu quero ver a reação das pessoas, como elas reagem a situações inesperadas como essa que eu vou fazer hoje. Então, eu vou numa loja, que tem uma moto já que eu quero, já mandei meu amigo lá pesquisar o preço e tudo certo, e eu vou fazer em duas partes. A primeira parte é hoje, eu vou lá, varrei na frente, e vou pedir água até dentro. Se ela me tratar bem, eu volto amanhã e vou comprar a moto. Vou pedir água de novo, vou comprar a moto. Agora, se ela me tratar mal, eu não vou nem querer saber, eu vou procurar outra loja. É isso, deixe nos comentários ideias de pegadinhas e desafios, tá? Que vocês gostariam de ver aqui no canal, que seu desafio pode tá aparecendo aqui no próximo vídeo. E também se inscreva no meu segundo canal, que tá aqui ó, no primeiro link da descrição, Experimentos Albuquerque, que eu vou tá postando vídeos lá sempre, no segundo canal. Tá lá, corre, se inscreve, depois que ver esse vídeo, não esquece, tá? Então é isso, vamos embora. Cuidado aí, vou pra pisar no leixo. E aí, vem pra cá, fica mais perto, fica mais perto, tá muito longe. Vem cá, fica mais perto. É, fica aí, fica aí, fica aí, ó. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui, fica melhor. E aí, pai, tudo bom? Tranquilo, né? Tudo certinho, né? Ó, tudo bom? Tudo bom? É, é que eu tô varrendo, tô varrendo aqui na frente, entendeu assim? Tô já, desde manhã. Tem que começar a desenrolar um copinho d'água, por favor. Tem? Tem que sentar. Não, fica aqui, tá todo sujo, mulher. Tirar a luva aqui, ó. Cansada, a galera joga muito lixo aí na rua, né? De frente aí. E aí, tá foda, eu tô desde manhã aí, velho. Só me tirou uma dúvida, é essa... Essas motos assim, que tem que... Esse negócio assim, em cima, é porque é nova, é? É, eu quero que é nova. Ah, porque quando tem isso aqui, é nova, né? Como é o nome dessa moto? É a... CB500X, né? Que massa, velho. É porque eu gosto muito de moto, né? É, tu acha que eu trabalhando assim, tipo... É porque tá difícil o emprego hoje, né? Mas tu acha que eu trabalhando assim, tipo, de gareto? Tu acha que eu não ia encontrar uma moto dessa assim? A gente não trabalha, mas é coisa boa, né? Quanto é uma moto dessa? Ela tá com 35 mil. 35 mil, tá de doida, é? Oxi, eu não tenho nem 35 real, moleque. Mas vou pedir uma coisa, tem como, tipo... Se não for pedir muito, né? Só pegar a chave dela, só pra eu, tipo... Eu posso sentar em cima, assim, só pra eu sentir? Eu posso mesmo? Tu pega pra mim? Eita, que bichona, velho. Imagina aí. Tu é doida? Se eu tivesse uma moto dessa, tu iria na minha garupa? Não. Não? É, eu sou muito soltinho, desculpa. Eu não sei nem como é que sobe, mano. É porque eu nunca andei, não. Nunca nasci, não. Aí, tipo, assim... Não, não. Só analfabeto, entendeu? É só aprender, né? É, é só aprender, né? Primeiro tem que ter o dinheiro, né? Deixa eu subir. É, tem um dono de bicicleta. Aprendeu, né? É. Eita, lá. Que massa, velho. Mas deixa eu ir embora. Eu não vou tomar muito tempo, não. Que eu queria só se sentar, só pra... Vai que um dia Deus me dê, né? Tá bom, obrigado, viu? Vou voltar a varrer aqui. Qualquer coisa, eu posso pedir um pouco d'água depois, se eu precisar, assim? Pode ser. Se eu tiver com sede, eu posso... Aí eu te chamo, né? Como é teu nome? Sou nada. Ei. Eu posso beijar ela? Beijar, beijar? Não. 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 Tá bom, obrigado, viu? Vou varrar aqui, obrigado. Sujeira. Opa, chefe. Vou limpar aqui, viu? Posso limpar aqui? Pode. Vem pra na entrada aqui. Tá limpinho? Vem pra aí. Oi. Beleza? Tudo bom? Olha, me diz uma coisa. Eu vinha... Como é o nome daquela atendente que tava aqui ontem? É uma morena alta. Ela tá trabalhando aqui hoje? Morena alta? É uma morena. Tava sentada aqui nesse mesmo lugar. A folga dela é hoje. Eu não sei se ela tá trabalhando. É uma morena alta. Bem... Bem... Bem danada. Foi aqui mesmo que tu veio? Foi, pô. Foi. Eu vim pedir um copo d'água lá ontem aqui. Eu queria falar com ela rapidinho assim. Ela disse o nome, não? Pô, não sei. Não lembro. É do cabelo preto, é? É. A Sonale. Ela foi verificar a moto lá dentro. Tu tem como chamar ela, por favor? Sim. Obrigado, viu? Ei, eu posso entrar? Eu posso entrar sim? Pode ficar? Pode? Pode. Obrigado, viu? Qualquer coisa eu varro aqui também, tá ligado? Não, seu filho. Não? Oi, ei. Tudo bom, né? Lembra de mim de ontem, né? Eu passei aqui ontem pra vir um copo d'água. É porque assim, eu tava um pouquinho com vergonha de pedir a ele. Porque, sei lá, eu não conheço. Ah, já que eu te conheci ontem, né? Eu podia pedir um copo d'água. Qual foi um negócio que eu tava varrendo aqui? Eu fico comandando não, né? Comandando. Ah, beleza. Posso pegar lá? Tu pega. Ah, meu Deus. É ela mesmo, homem. Valeu, obrigado, viu? É nóis. Eita. Tá bom, obrigado, viu? Hã? Não, tu acredita que ontem eu sonhei com a moto. Eu sonhei que eu comprava ela hoje. Um dia você consegue. É. É porque assim, o meu sonho... Eu te disse ontem, né? Tem uma dessas assim. Eu fiquei pensando tanto em juntar dinheiro que eu sonhei que hoje eu comprava ela. Eu tive um sonho doido, eu vou lá de novo pra pedir um copo d'água e ver ela de novo. Porque assim, né? A gente tem que olhar as coisas assim que a gente sonha, né? Pra... Um dia você consegue. É, né? Mas tá bom. Só uma coisa. Eu posso montar ela na última vez? Pode sim. Pode, né? E aí, mas me dê uma coisa. A galera não reclama, não? Que eu tô... Eu sou garim, entendeu? Tipo, eu tô com essas vestimentas, tô sujo, tô fedendo. Não reclama, não? Não, você tem que perguntar, gente. Pô, que massa, velho. Ela é muito bonita. Pessoal, ele foi aquele que tava aqui ontem, não foi? Eu tomava água. Foi, eu pedi uma água ontem. Tem algum problema pra eu ficar aqui, é? Não, sem problema. Ah, tem não. Você saiu ontem daqui. O que ela mais comentou foi isso. E hoje, quando ela chegou, ela comentou. Tu aparece aí. Foi mesmo. Obrigado, obrigado. Eu posso... De vez em quando assim, eu posso vir tomar uma aguinha assim, quando eu tiver varrendo aqui fora? Sem problema. Fica à vontade aí. Fica à vontade. Obrigado mesmo, viu? Pai, eu trouxe um presente pra tu. Presente? Oi. Porque, sei lá, né? Tu quer? Quer. Tá bom, vou ficar esperando aqui. Eu trouxe assim, ó. Dentro do tambor. Tem problema? É aqui, ó. Tá dentro aqui do saco. Eu nem posso aceitar. Você não pode aceitar, não? Não. Por quê? É o que que tem ali dentro? Como tu foi muito legal ontem, aí eu trouxe isso aqui, ó. Vê só. Eu não sei se tu vai gostar, né? Tipo, tu gosta assim de... Vamos ver. Deixa eu abrir aqui pra tu ver, pra tu não se assustar. Calma. Calma. Eu acho que tu vai gostar. Olha. Ela é quanto, essa moto? Flores, né? Hã? Flores? Ah, não. Na próxima eu venho e trago flores. É 35, 226. Aí a gente faz o seguinte. Vamos fazer a contagem, ó. De quanto tem aqui, ó. Ah, você achou esse dinheiro onde, menino? Hã? Você achou esse dinheiro onde? Eu achei o dinheiro. No lixo? Ai, quem dera. Na verdade, eu quero comprar a moto, assim, a vista entre desse. Aí tem exatamente esse valor aqui, ó. 35, 226. Aí, tipo, pode fazer a contagem e levar hoje? Pode. Ela tá pra pronta entrega. Pronta entrega. Aí o seu, quem chegar a pagar, leva. Qual é o seu dinheiro, no lixo? Hã? Qual é o seu dinheiro, no lixo? Não. Vamos embora. É, porque é meio estranho, né? Mas eu vou te explicar. Tu me vende ela? Tu me vende a moto? Com certeza. Me vende, né? Tá com dinheiro? É, o dinheiro tá aqui. A gente faz a contagem. É porque é assim. Deixa eu explicar pra tu. Eu tenho um canal, assim, no YouTube. Tu assiste essas pegadinhas de YouTube, essas coisas? Assiste. Assiste? É, a gente tá filmando o experimento social. Tá lá, o menino. Tá lá embaixo da porta ali, ó. Tá vendo ali? Aí, tipo, a galera me mandou ideias. Eu queria uma moto dessa. Aí eu pedi pro meu amigo vir aqui semana passada pra pesquisar preço e tal. E eu achei ela aqui. Daí ele veio, pesquisou o preço e me disse. Se ontem tu não me desse copo d'água ou me maltratasse, eu não vinha comprar ela. Mas como tu foi super gentil, me tratasse super bem, eu tô voltando aqui. Vou comprar. Posso, pode levar hoje, sim. Pode levar? Pronto, aí tudo isso aqui foi uma brincadeira. Não sou gari, eu sou youtuber. Aí, mas tipo, é tranquilo eu ter que falar com o gerente pra aparecer. É tranquilo colocar lá no canal.